Móveis clássicos, contemporâneos, rústicos, não importa qual é o seu estilo. A nossa missão hoje é encontrar aquela peça que vai fazer toda a diferença no seu cantinho. Naquele cantinho que você reserva para receber família, amigos ou para descansar. E é por isso que nós convidamos a Polly. Ela é designer de interiores e vai nos ajudar nessa tarefa. Ela já está nos esperando ali na Gazone Móveis. A Gazone, em janeiro, fará 44 anos. E nesse tempo, deu para a gente escrever um pouco da história do comércio de Nova Friburgo. Tendo um pouquinho de sensibilidade, não foi difícil a gente entender a preferência do nosso público. Uma cidade colonizada por alemães e suíços e outras colônias, com um perfil bastante conservador, somado a isso um pouco da minha mineirice. Então, deu para a gente focar um perfil de cliente que compra de tudo conosco. Do clássico ao moderno, do rústico, do colonial, do country ao contemporâneo. A gente tem toda essa linha. Tudo que existe de moderno, eu tenho. E tudo que existe de clássico, de colonial, de country, de rústico, eu tenho sempre um pouco. Polly, a primeira coisa que eu quero fazer é agradecer você aceitar o nosso convite. Porque a gente adora dar um desafio ou outro para as pessoas, né? Ah, Tati, eu que agradeço. É um prazer. Muito obrigada pelo convite. E a primeira coisa que eu vou te pedir é para você explicar para quem está em casa como é que funciona o teu trabalho. Então, uma designer de interior, o que ela faz? Ela projeta ambientes de acordo com as necessidades e os gostos dos clientes. A gente trabalha técnicas para conferir harmonia, conforto, né? E dentre outras coisas. Porque às vezes a gente vê um ambiente lindo de viver, mas não está tão confortável, não atende. Ou então é super mega confortável, mas não tem a cara do cliente. É, a gente tenta unir todas as... Então essa é a sua missão, né? É a nossa missão, com certeza. Agora, entre tudo que você faz, essas escolhas, essa mãozinha básica, existe também aquele momento onde você vai nos lugares para ajudar o cliente a escolher algum móvel? Ah, sim, com certeza. A gente faz trabalho de consultoria, né? De repente o cliente não quer fazer todo um projeto de interior inteiro, né? Ele só quer fazer a substituição de alguns móveis, né? Mas ele não sabe, ele fica um pouco perdido quando vai às lojas. Aí o design exterior faz esse trabalho de consultoria. Foi por isso que nós demos essa missão para a Poli, para que ela ajudasse a gente a escolher algumas peças lindas de viver para que você possa levar para compor aí o teu ambiente, né, gente? Afinal de contas, quando a gente quer dar aquela mudada ou a gente quer manter o clássico, a gente fica um pouco perdido. Já podemos começar? Então. Eu sei que você está com apego aqui, eu não estou entendendo. Então, eu selecionei esse carrinho de chá porque o carrinho de chá hoje em dia está sendo muito usado na decoração. Olha! De forma não convencional, não como um carrinho de chá, mas de outras maneiras, né? E esse aqui é bem legal porque ele tem revestimento imitando ladrilho hidráulico. Olha! O ladrilho hidráulico, ele voltou muito, está muito em alta, assim, na nossa decoração atual. A história do ladrilho hidráulico é que ele veio para substituir, né, o piso de pedra, antigamente e tal. Tem bem bonito, né? É, ele é feito de forma artesanal, ele é lindo, né? Ele tem o uso de corantes, então é uma peça colorida, bonita, né? Traz um diferencial para casa. E agora ele voltou com tudo na decoração, usado não só no piso, mas também na parede, no revestimento de móveis. Está aqui a prova. Essa aqui é uma imitação, né, claro, não é o ladrilho, é um azulejo, mas ele é lindo de qualquer forma, ele traz o conceito para dentro do ambiente. Gostei. Primeira peça selecionada aqui na Gazone. Olha, você sabe que eu estou te seguindo, né? Você está olhando e examinando. Eu estou encontrando. Muita coisa legal. Vamos falar então dessa mesa. Por que você parou aqui? Então, essa mesa, ela é linda, ela é super contemporânea, né? E ela tem um destaque muito legal, que é as cadeiras dos anfitriões são diferentes. Olha, eu percebi isso e eu estava doida para te perguntar, né? Isso é bacana? Isso é muito legal, assim, muitos designers usam isso hoje nas decorações, nos ambientes, né? Porque traz uma bossa, né? Um movimento. Para a tua decoração, né? Para a decoração, para o ambiente, né? Olha, Polly, vi que você parou aqui uma mesa, quatro cadeiras, cabe em qualquer cantinho. Pois é, essa mesa é um móvel super coringa. Para a ambientação hoje das nossas residências, que estão cada dia menores, né? Cada dia mais os espaços estão integrados. Então, você que tem uma mesa de, uma sala de estar junto... Com a cozinha? Com a sala de jantar. Ah, entendi. Você pode usar essa mesa, que ela é pequenininha, cabe em qualquer canto. Você falou integrado, eu já falei, a cozinha está aqui, ali, tudo junto. É, ótimo. Mas essa... Ela é pequena e você não deixa de ter um espaço de jantar, né? Que é super importante. E aí você recebeu visita, a família cresceu, a mesa cresce também. Ué, gente! Ela é ótima. Tem um segredinho aqui. Super fácil, né? Super fácil. Polly, mais uma peça aqui maravilhosa para a gente mostrar para quem está em casa. E a gente quer saber o porquê que você escolheu essa aqui. É maravilhoso. A gente vai passeando pela loja e vai encontrando peças inusitadas, né? Esse aqui é um clássico, né? É da era Luízes. É uma meridiene linda, uma espreguiçadeira. É realmente para o descanso da tarde, né? Da época imperial. Ela é linda e ela pode ser um coringa numa decoração contemporânea. Você coloca essa peça, por exemplo, para separar uma sala de estar de uma sala de jantar. E ela vai ser o foco da sua decoração. Ela é linda. E a pessoa vai lá e fala, nossa, nunca poderia imaginar que ia ficar tão bonito. Que num ambiente contemporâneo, uma peça tão clássica ia casar, ia ficar maravilhosa. E fica. Então, mais uma vez, a gente mostrando que essa brincadeira, essas combinações, elas funcionam. Funcionam super bem. E a gente vai poder ficar feliz quando a gente chegar em casa e olhar aquele ambiente super arrumadinho, lindo. É lindo. O clássico, o contemporâneo, tudo misturado. E aí você recebe os seus amigos e eles falam, nossa, que linda a sua casa. Só vai ter briga porque todo mundo vai querer, né, gente? É, todo mundo vai querer tirar um descansinho aqui. Aí vai ter fila, vai ter senha. É verdade. Mas no final dá tudo certo. É lindo, muito lindo. Olha, agora dá série peças que gostaríamos de levar agora pra casa. Com certeza. É mais ou menos isso que tá acontecendo aqui agora? É mais ou menos o paixão à primeira vista. Ai, meu Deus. Fala um pouquinho dessa peça pra gente. Então, era pra ser só um carrinho de chá, uma peça super tradicional nas casas, né? Mas ela é inusitada, ela tem um toque super moderno. Olha aqui, ela tem rodas de bicicleta. Rodas de bicicleta. É muito legal, né? Aí tem uma, digamos, esse toque especial pra que a peça mudasse. Ela é linda, ela pode vir a ser o destaque da sua sala. Ela pode ser um bar, assim, maravilhoso. Pode vir a ser o centro de interesse mesmo de uma ambientação. Eu levaria agora, e você? Eu levaria com certeza. E aí esse aqui eu colocaria lá no cantinho da minha sala e ele ganharia ali um grande destaque. Ele já é o ponto focal, ele é o destaque do seu ambiente. Olha, bacana. Fica essa dica, hein, gente? Amei. Olha, então, pra encerrar, mais uma dica, porque eu sei que você queria falar de tudo aqui hoje, né? Pois é. A gente tem que segurar a polha aqui, tá, gente? É, só dá pra falar de algumas coisas. Então, eu selecionei esse aparador aqui, que é um móvel clássico, tá? Ele é inspirado, tá? No estilo Luiz XV. Olha, que chique. É, de linhas sinuosas, né? E assim, o estilo Luiz XV, ele eternizou esse tipo de perna cabriolet, né? São essas pernas sinuosas mesmo, que fazem essa curvatura. Olha que lindo, é um aparador. Então, que vem além do tempo, né? Ele vem... É um clássico, né? Que transcende ao seu tempo. Isso aqui é eterno. Isso é bacana a gente falar. É. Porque às vezes as pessoas falam assim, ah, eu gostei, mas será que vai combinar? E a gente tá mostrando pro pessoal de casa que a gente pode fazer essa mistura. Pode. Pode ficar lindo. É contemporâneo, clássico, tem o rusco, tem isso e aquilo. O contraste de estilos, ele é muito saudável. Ele confere muita beleza e harmonia ao ambiente quando ele é feito de forma correta. Olha que legal. E aí, as pessoas, elas podem entrar em contato com você. Podem. Vai lá no Facebook, né? É. Vai lá no Facebook e aí entra em contato, bate um papo, troca uma ideia e pode contratar esse serviço. Pode. E harmonizar e deixar um ambiente lindo. E a dica das peças de hoje já fica aí pra vida, né? É isso aí. A gente, por exemplo, já queria carregar algumas. Eu queria, com certeza. Tô achando que a gente vai ter que voltar aqui pra falar de outras peças maravilhosas, gente, porque, ó, realmente o nosso tempo é curtinho pra tanta coisa bonita. É verdade. Né? E aqui você encontrou de tudo mesmo, né? Aqui a gente encontra de tudo. É muito legal. Seu teófilo falou, ele tem essa procura de todos os estilos, então é a preocupação em ter peças, né, de todos os estilos. Tem que agradar a todos os gostos, né? É o que você, o estilo que você gosta talvez não seja o estilo que outro cliente gosta. Então tem que ter mesmo uma loja coringa dessa na cidade pra gente encontrar todos os gostos. Olha que bacana. Todos os estilos. Amei de paixão. Até a próxima, hein? Até a próxima. Pode marcar. Com outros desafios, pode ser? Pode, pode marcar. Eu senti a Poli igual de um desafio, gente. Eu senti a Poli igual de um desafio. Legenda Adriana Zanotto